O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, Predial Primos, desde 1966, realizando sonhos. Varejão da Construção, Preço Bom e Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Nova Friburgo às escuras e, por enquanto, nada de iluminação pública. Em uma universidade, um trote diferente para ajudar a quem necessita. O que as empresas precisam saber para agradar o consumidor desta nova geração? E o Friburguense Atlético Clube, que comemora seus 38 anos, confesta. Segunda-feira, 19 de março, está no ar o Zoom TV Jornal. Desde março, é arrasador no varejão da construção, com preços imperdíveis. Venha conferir as nossas promoções. Armário Banheiro com Espeleira, R$ 149,90. Imperdível. Tábua Pinos, R$ 17,90. Preço Bom. Tinta Luxe Color Premium, R$ 169,90. Kit Leão, 5 peças de metal cromado, R$ 39,90. Forro PVC branco, R$ 11,90 ao metro quadrado. Forro PVC madeirado, R$ 29,90 ao metro quadrado. Pisos a partir de R$ 9,90 ao metro quadrado. Tijolo de vidro, apenas R$ 8,95. Telha Precon Colonial, por R$ 69,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Venha para o março arrasador do Varejão da Construção. Preço Bom. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90. Mochilas a partir de R$ 39,90. Lápis de cor a partir de R$ 4,50. O Cadima é shopping, é fashion, é moda. O Cadima é love, é pet, é cinema, pipoca e amigos. O Cadima é biju, é make, é tech. É parar o tempo e dar uma volta. É jogar conversa fora. E quando você pensa que já disse tudo, vem o Cadima e diz que ele é mais. Porque é seu. Cadima Shopping. O shopping para chamar de seu. Boa noite. Um turista passou mal na praça principal de São Pedro da Serra e morreu. Os moradores dizem que foi por falta de ambulância no local. Ele foi levado para o Hospital Municipal Raul Sertã em um carro particular, mas já chegou sem vida à unidade. Segundo a Associação de Moradores da região, não havia socorro no distrito e a ambulância do Corpo de Bombeiros demoraria até 40 minutos para chegar. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a presença de uma ambulância para atender os distritos de Lumiar e São Pedro da Serra é uma demanda antiga dos moradores e que o transporte estava atendendo a região. No entanto, o veículo que foi colocado para prestar apoio a essas localidades precisou ser realocado para transportar a grande demanda de pacientes em tratamento do Rio de Janeiro e também no Hospital de Paraíba do Sul, disse no trecho desta nota. A Prefeitura informou também que já abriu um novo processo licitatório para aumentar a oferta de vagas, aumentando a quantidade de pacientes transportados. Disse ainda que, enquanto isso, já está em fase de conclusão o conserto de outra ambulância que poderá dar suporte ao 5º e 7º distritos. Uma pena que as providências só são tomadas após acontecimentos como este. E ainda falando em infraestrutura, as ruas da cidade estão cada vez mais precisando de iluminação pública, mas, por enquanto, o que se vê mesmo é total escuridão. Nova Friburgo rumo aos 200 anos, ou de volta a 200 anos. Isso porque, depois que o sol se põe, as ruas da cidade ficam assim, no escuro. Devido à falta de iluminação pública, os moradores são obrigados a redobrar a atenção e passar por ruas cada vez mais desertas e perigosas. Nossa equipe, diariamente, tem recebido reclamações. E nas imagens enviadas, é possível ver o cenário das vias do município. Esta semana, os relatos são das ruas Presidente Vargas e Gago Coutinho, em Olaria. Da rua Antônio Roussolieres, nas Brownies. No Prado, são os estabelecimentos que iluminam um pouco a rua Pacheco do Almo. Já no Cordoeira, nas ruas Emília Falchetto e Ayrton Senna, não é possível ver nada à noite. O problema se estende à estrada do Girassol e diversos pontos de Rio Grandina. No início de fevereiro, a Prefeitura realizou uma licitação emergencial para tentar resolver o problema da iluminação pública. Das sete empresas convidadas, apenas a Fultec Engenharia, de Niterói, esteve presente. O Executivo vem firmando contratos de curto prazo devido à suspensão do edital de contratação pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. No final do mês, o TCE manteve a decisão, pois, de acordo com o órgão, o município não atendeu às determinações da Corte de Contas para regularizar a licitação. Esta já é a sétima vez. Enquanto isso, o Friburguense lida todos os dias com o medo e a falta de estrutura. Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo informa que já está em andamento o processo de licitação para a compra de lâmpadas para que a municipalidade possa fazer esse serviço com mão de obra própria, enquanto aguarda a análise do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre a licitação do serviço. Em tempo, informa ainda que a empresa habilitada durante o ato administrativo realizado no dia 21 de fevereiro deste ano, encontra-se com os documentos em análise no setor de controle interno do município. E veja no próximo bloco um trote diferente para ajudar a quem precisa. A Predial Primos e a Engie Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônigo. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, o Parque César Guine, um condomínio moderno com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia. Em breve, a Casa Modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você! Você conhece a taxa de iluminação pública? Ela é cobrada por algumas prefeituras para realizar manutenção nos postes de luz das praças, ruas e outras vias das cidades. Essa taxa é cobrada em sua conta de luz e a Energiza repassa o valor integralmente para a prefeitura. Por isso, se perceber luzes acesas durante o dia ou se a rua está escura à noite, informe a prefeitura da sua cidade. Zelar pela iluminação pública é responsabilidade da prefeitura e... Quem prestou o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado já pode ter acesso às correções da redação que teve como tema os desafios da formação educacional de surdos no Brasil. O espelho das redações foram publicados na manhã de hoje com o objetivo de responder as dúvidas dos candidatos em relação à parte mais importante e comentada da prova. Para acessar a redação digitalizada e corrigida, é necessário entrar no portal do candidato no site www.enem.inep.gov.br. O trote de calouros que ingressam nas universidades já é uma tradição, mas não precisa ser só de prendas. Usar a criatividade e fazer um trote solidário pode fazer a diferença. A solidariedade está invadindo os espaços dos calouros de uma universidade aqui da cidade. Os habituais trotes recorrentes no início dos períodos de graduação, além de serem característicos por suas brincadeiras de integração social, estão ultrapassando as barreiras da instituição e ajudando quem mais precisa. É isso mesmo. As aulas para os calouros já começaram desde a semana passada na Universidade Estácio de Sá, como forma de recepcioná-los, um encontro foi realizado no Teatro Municipal Laércio Ventura. O evento superou as expectativas e uniu calouros, veteranos, música, teatro, bateria e gincanas. O que os alunos não contavam é que teriam uma missão, a de fazer o bem. Nesse semestre a gente está trazendo a doação de livros, uma parceria inclusive com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação. Então os alunos estão doando livros para a Biblioteca Municipal. Estamos fazendo a coleta também de lacres, de latinhas, e esses lacres a gente fazendo juntando. Até 50 garrafas PET a gente consegue fazer a doação de uma cadeira de rodas, que seria o mesmo valor. A escolha da instituição beneficiadora é feita a partir de uma pesquisa. Nela, analisam-se as instituições mais carentes e necessitadas de recursos. Entre as que já participaram da campanha estão o Lar Abrigo Amor a Jesus e a Casa São Vicente de Paulo. Para este semestre, a análise ainda está sendo feita. E enquanto isso, vale dar início aos estudos com o pé direito, ajudando quem precisa. A recepção está bem bacana. Eles estão fazendo muitas doações. Foi até uma surpresa para a gente o quanto eles aderiram ao trote solidário. A gente vai conseguir, de alguma forma, marcar a vida deles e trazer um benefício para a nossa comunidade. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo. Terça-feira de sol com nuvens. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima vai ser de 16 e a máxima de 27 graus. E veja em instantes a nova geração e suas expectativas no mercado consumidor. Ambiente e sabores exclusivos. Rodízio de carnes. Variedade em massas. Vinho para harmonizar. E sobremesas irresistíveis para encerrar. Quer mais? Agora tem muito mais Chacai pra você. Aberto em horário estendido de segunda a quinta a partir das 18 horas. Finais de semana e feriados ao meio-dia. Chacai Grill e Pizzaria. Aqui tem tradição em gastronomia. Casa Friburgo Mania de Vender Barato. Café pilão 500 gramas tradicional R$ 9,99. Açúcar cristal 5 quilos Nutri-Súcar R$ 8,99. Leite em pó molico 280 gramas tradicional R$ 9,99. Bebida láctea Casa Friburgo Morango 1 litro R$ 3,99. Papel higiênico carinho gold folhas duplas 12 rolos R$ 9,29. Biscoito Mabel 400 gramas sabores R$ 2,99. Canjica Branca Pereira 500 gramas R$ 1,69. Veja a Multius Original 500 ml. Pague 450 ml R$ 3,39. Casa Friburgo 100% Friburguense. O Kadima é shopping, é fashion, é moda. O Kadima é love, é pet. É cinema, pipoca e amigos. O Kadima é biju, é make, é tech. É parar o tempo e dar uma volta. É jogar conversa fora. E quando você pensa que já disse tudo, vem o Kadima e diz que ele é mais. Porque é seu. Kadima Shopping. O shopping pra chamar de seu. Neste último final de semana aconteceu mais um curso avançado de rapel para os voluntários da Cruz Vermelha. Cerca de 21 alunos participaram da iniciativa, que é ministrada por um instrutor com certificação internacional e tem o objetivo de aprimorar o resgate feito pela equipe da instituição e capacitar esse grupo para situações de risco em difíceis locais de acesso. É, e a nova geração chamada Millennium tem algumas particularidades que as empresas buscam conhecer. Mas o que eles querem realmente? Esse é o assunto de hoje no quadro Um Olhar sobre o Consumo. Olá, é indiscutível que o jovem de hoje é diferente do jovem que nós fomos. A geração X a qual pertenço focávamos em carreira e vivíamos em um país de inflação galopante e futuro incerto. Nos anos 90, a geração Y, ou Millennium, nasceu com facilidades, conectando-se e sua relação com o consumo se aprofundou. Mais individualistas cresceram na sociedade do descarte. Esta geração se distrai facilmente e muda de interesse rapidamente. E esse comportamento impacta nas estratégias de marketing das marcas, exigindo inovação permanente. Os Millennials, agora com seus 18 a 35 anos, quando sustentados, têm um comportamento mais gastador, mais consumista. Mas com seu próprio dinheiro são mais comedidos e mais alternativos. Demora a sair de casa quando saem. E tudo isso impacta no consumo, comunicação e tendências. A geração que chega ao consumo agora e chega forte é a geração Z, nascida no pós-2000, com smartphones, controles remotos e outros dispositivos tecnológicos, são nativos do mundo digital e discípulos do hedonismo, ou seja, querem usufruir da vida. Ainda sustentados por seus pais e avós, são mimados e carregam a tradicional presunção dos adolescentes. Estão divididos entre status e memórias. O fato é que esses adolescentes querem consumir, mas também querem usufruir. E isso modifica o comportamento de acumulação, seja de dinheiro ou de consumo. Mas nem tudo mudou. As marcas ainda parecem importantes, em especial para pertencimento de grupos. Mas usufruir da vida é um comportamento novo e muito mais evidente agora. Sua matriz digital orienta suas decisões e informações de redes sociais, aplicativos de cooperação de informação não manipulada, gerada por milhares ou milhões de consumidores, e não mais por comerciais repletos de celebridades. As mudanças de comportamento do consumidor estão evidentes e distintas. E exigem enorme capacidade das marcas, lojas e prestadores de serviços e marqueteiros de compreender tudo isso e adequar-se, antecipando tendências e soluções. O mundo está mudando as pessoas e as pessoas estão mudando o mundo. E é claro, o consumo vai mudar. Já reparou nisso tudo? Até a próxima segunda-feira. E saiba no próximo bloco, o Clube do Friburguense comemora aniversário com muita festa. Você conhece a taxa de iluminação pública? Ela é cobrada por algumas prefeituras para realizar manutenção nos postes de luz das praças, ruas e outras vias das cidades. Essa taxa é cobrada em sua conta de luz e a Energiza repassa o valor integralmente para a prefeitura. Por isso, se perceber luzes acesas durante o dia ou se a rua está escura à noite, informe a prefeitura da sua cidade. Zelar pela iluminação pública é responsabilidade da prefeitura e de todo cidadão. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. A via que liga os bairros Cordoeira e Brownes vai ser interditada nesta terça-feira devido a obras de recuperação. A rua impede o tráfico de veículos pesados desde 2011, onde deslizamentos aconteceram. A ação realizada pela Secretaria de Obras terá um investimento de R$ 870 mil. A quantia entrou nos cofres da prefeitura no início deste mês. A obra tem previsão de durar até seis meses. 38 anos de muita história para contar. O Friburguense Atlético Clube comemora o seu aniversário com festa. E nosso comentarista esportivo, Vinícius Gastin, esteve presente. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos assistem. 38 anos de Friburguense completados no último dia 14 de março. E a festa aconteceu neste domingo, dia 18, na sede social do clube no ginásio Helena Decaxe. A gente conversou com o presidente Wagner Faria e ele fez uma avaliação do evento. Uma homenagem muito justa a ter esse primeiro time de profissional nosso, aos nossos sócios beneméticos mais antigos, e aos três sócios, aos três títulos de laureles concedidos aqui, para o Marcos Santos, para o Ideraldo Santarém e para o nosso querido Antônio Fonseca. Para Nova Friburgo, para todo cidadão friburguense, para todo desportista, foi um orgulho e é muito grande saber lembrar, relembrar essa história de hoje do futebol friburguense de uma forma geral, porque não é qualquer um que teve, não. Nova Friburgo tem que se orgulhar, porque foi um grande celeiro de craque. A gente também conversou com o gerente de futebol, José Siqueira, apesar de relembrar o passado e também de relembrar as conquistas, o futuro e o presente são muito importantes. Ele falou sobre o arbitral que acontece hoje na sede da federação e que vai definir a tabela do friburguense na série B1 do Campeonato Carioca. Temos que buscar aí recurso financeiro, mas já temos algumas coisas ali a base, que é o que? É o grupo que a gente já contava que sobe da base, é um grupo que a gente tem também de cinco jogadores que estão sempre dentro da equipe, não só ajudando dentro, mas também fora de campo. Nós temos aí jogadores que têm contratos, que estão disputando outros campeonatos, o caso do Gleice, do Bruno, do Roberto Júnior, do Lohan. A gente está aguardando aí esse final da série A para a gente contactar equipes como o Novo Iguaçu, o próprio Rezende, Madureira, o próprio Cabo Frio, para ver se a gente consegue trazer alguns jogadores aí com nenhuma parceria, que vai ajudar bastante. A gente também conversou com alguns personagens, ex-jogadores do time de futebol de 1974, o primeiro profissional do Fluminense Atlético Clube, que daria origem juntamente com o Serrano ao Friburguense Atlético Clube. O esporte é uma coisa que nos une muito, você vê que até hoje a gente está aí junto, qualquer evento que tem, que as pessoas procuram convidar um e o outro, todos comparecem. Então a gente está aqui festejando mais uma vez, esse evento vai ficar marcado mais uma vez na minha vida. E recordar esses momentos alegres é uma coisa muito boa, é o que nós deixamos de ganhar e estamos sentindo orgulhosos agora, vendo essa recordação, vendo essas homenagens que até machucam um pouco o nosso coração. Porque nós fomos, demos o pontapé inicial para essa parte profissional aqui do clube, e é muito gratificante hoje, estamos sendo reconhecidos. E além do mais, é sempre encontrar os amigos aqui, é muito bom. 38 anos de Friburguense, portanto, o próximo compromisso do time profissional é a série B1 do Campeonato Carioca, tabela conhecida hoje, o primeiro jogo, dia 19 de maio. E eu volto aos estúdios. O Zoom TV Jornal de hoje fica por aqui. Boa noite e um ótimo início de semana. As reportagens desta e de outras edições do Zoom TV Jornal, você assiste no aplicativo TV Zoom. Zoom TV Jornal. Oferecimento. Predial Primos. Desde 1966, realizando sonhos. Varejão da Construção, Preço Bom e Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. A Predial Primos e a Engie Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônigo. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, o Parque César Guine. Um condomínio moderno, com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia. Em breve, a Casa Modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você! O mês de março é arrasador no Varejão da Construção, com preços imperdíveis. Venha conferir as nossas promoções. Armário Banheiro com Espeleira, R$ 149,90. Imperdível. Tábua Pinos, R$ 17,90. Preço Bom. Tinta Lux Color Premium, R$ 169,90. Kit Leão 5 peças de metal cromado, R$ 39,90. Forro PVC branco, R$ 11,90 ao metro quadrado. Forro PVC madeirado, R$ 29,90 ao metro quadrado. Pisos a partir de R$ 9,90 ao metro quadrado. Tijolo de vidro, apenas R$ 8,95. Telha Precon Colonial, por R$ 69,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Venha para o março arrasador do Varejão da Construção. Preço Bom. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas.